Música Em tempos onde deputados, autoridades e grandes executivos estão sendo alvos de investigações por desvio de dinheiro público, a corrupção tornou-se um dos assuntos mais comentados nos últimos anos. E o seminário Programas de Compliance debateu esse tema e abordou a importância da honestidade nas instituições. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, fez a abertura do seminário e enfatizou que a corrupção é um câncer na sociedade. Disse pouco mais de um ano no meu discurso de posse e volto a repetir, a corrupção é um câncer que compromete a sobrevivência e o desenvolvimento do país. Estamos pagando preço com prejuízos financeiros e econômicos de altíssima monte. O que não podemos fazer é perder a oportunidade de aprender com os erros e reformular as práticas empresariais. Para o ministro Vilas Boscoeva, um dos coordenadores científicos do evento, A justiça tem um papel importante contra a corrupção e é preciso discutir medidas para combatê-la. É preciso também que haja programas de autorregulação, que as empresas tenham programas próprios de cumprimento de normas, que previnam os riscos do descumprimento do direito. E isso tem acontecido com cada vez maior importância no mundo todo. Compliance significa seguir as leis e regulamentos internos e externos de uma empresa. Os programas de compliance foram criados para cumprir normas e evitar que as instituições recebam multas, restrições legais e punições judiciais. Compliance é exatamente hoje a maior preocupação de empresas, empresas privadas, empresas públicas e boas práticas é o que nós vamos discutir hoje o dia inteiro. Esses programas todos que vão ser expostos são formas de combate à corrupção, prevenção de trabalho contratual limpo, transparente, atuação transparente da administração pública. Quando a gente fala de compliance, a gente fala de algo que envolve a mudança da cultura das instituições, tanto as públicas como as privadas. Ou seja, parte-se da premissa de que o cumprimento da legalidade não pode ocorrer apenas por essa lógica de sanções, de punições. Tem que haver também uma reforma interna por parte dos agentes públicos e privados para que possam ajustar os seus procedimentos em cumprimento da legalidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, falou que apesar do Brasil viver um cenário caótico, para ele, o país está passando por um avanço. Poucos países no mundo tiveram a coragem e a determinação para enfrentar um problema profundo e sistêmico, como a corrupção se tornou no Brasil, como nós temos feito. Portanto, eu acho que é impossível não sentir vergonha pelo que está acontecendo. Mas é impossível não ficar orgulhoso por um país estar nesse processo relevante de tentar se refundar e superar essas velhas estruturas que não tinham como ativos relevantes a honestidade e a integridade.